Meu coração se alegra quando vou ver-nos jogar Sou torcedor barreirense e vou torcendo por todo lugar Meu coração se alegra quando vou ver-nos jogar Sou torcedor barreirense e vou torcendo por todo lugar Com sol ou com chuva, com chuva ou com sol Eu sou torcedor, quando futebol Posso dizer o barreiro, está no gramado brilhando o rei do farol Fábio barreiro, o que solou Pernambuco no maioral Verde e negro, será feliz a raposa do litoral Meu coração se alegra quando vou ver-nos jogar Sou torcedor barreirense e vou torcendo por todo lugar Meu coração se alegra quando vou ver-nos jogar Sou torcedor barreirense e vou torcendo por todo lugar Com sol ou com chuva, com chuva ou com sol Eu sou torcedor barreirense e vou torcendo por todo lugar Posso dizer o barreiro, está no gramado brilhando o rei do farol São Paulo, o que sol ou com chuva ou com sol O que solou Pernambuco no maioral Verde e negro, será feliz a raposa do litoral O que sol ou com chuva ou com sol ou com sol Pernambuco no maioral Verde e negro, será feliz a raposa do litoral Fábio barreiro, o que sol ou com chuva ou com sol Pernambuco no maioral Verde e negro, será feliz a raposa do litoral O que sol ou com chuva ou com chuva ou com chuva ou com chuva Obrigado.